Olá! O curso de Raciocínio Lógico e Matemático traz hoje uma questão de sequências com a figura. Essa questão é muito utilizada em exames psicotécnicos, em testes de inteligência, de quociente de inteligência, que é o famoso QI. Também em concursos, é muito pedido em termos de Raciocínio Lógico. Vamos aqui com o enunciado. Qual das figuras acima pertence à sequência lógica das figuras da esquerda? Ou seja, eu tenho aqui uma sequência de figuras que está, logicamente, aqui em cima. Isso é A, B, C, D e E. Uma dessas figuras vai completar essa sequência lógica que está aqui à esquerda. Então, o que é a sequência? A gente pressupõe que essa aqui seria o primeiro, aqui seria o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e assim sucessivamente, que são essas reticências que estão aqui embaixo. A partir disso, a gente vai tentar, vendo o que a primeira nos mostra, o que a segunda nos mostra, a terceira, a quarta, a quinta, montar uma próxima sequência aqui para ver se está encaixada numa dessas cinco aqui apresentadas. Então, vamos estudá-las. Em primeiro lugar, se a gente observar, nós temos aqui uma figura, um quadrado. Esse quadrado, por essa primeira figura aqui, se a gente observar, ele tem um preenchimento aqui, tem um preenchimento aqui, parte do centro, um preenchimento aqui, outro aqui já nesse vértice aqui do quadrado, outro no outro vértice, outro vértice, centro, centro do lado. Então, a gente observa que parece que ele preenche tudo. Então, vamos tentar verificar o que nós chamamos de lei de formação, que seria alguma coisa como se fosse a nossa Constituição da República. Seria os passos que está seguindo justamente aqui o examinador para definir a lei de formação. Vamos ver o seguinte. Eu tenho aqui, partindo do centro, esse traço pegando o outro lado. Então, esse traço, partindo do centro, sendo na diagonal, seria uma semidiagonal pegando lá o vértice. O segundo, que deriva do primeiro, que vem para cá, foi o que aconteceu. Se a gente observar, o que é que tem igual? Olha, esse daqui, ele é igual a esse daqui. Perfeito? Mas esse aqui não é igual a esse, que esse aqui está. Dessa forma, esse está para cima. Então, é como se esse aqui saísse daqui e viesse para cá. O que foi que ele fez? Ele saiu daqui, passou por aqui e veio para cá. Então, ele pulou duas posições. Se a gente considerar que aqui é uma posição e aqui seria a outra seguindo para cá. Certo? Aí, a gente parte desse aqui e vai para o próximo. Observe esse daqui. O que aconteceu? Esse daqui, ele está aqui. É esse mesmo aqui. Mas esse daqui que estava aqui, ele passou para cá. Olha, bem para cá. Ele trouxe para cá. Ele pulou essa posição aqui do meio e foi para essa daqui. Então, ele pulou duas. Certo? Ele estava aqui, veio para cá e para cá. Como se você observa, estão pulando de duas em duas. Aqui pulou duas e aqui pulou duas. Sempre que essa aqui pulou com este, essa aqui pulou com este daqui. Agora, vamos para o quarto, na sequência. Olha o que aconteceu no quarto. Esse aqui, ele manteve. Que é esse mesmo que está aqui. Olha, manteve. Agora, esse daqui que estava aqui, ele pulou uma posição e pulou outra, veio para cá. O que foi que aconteceu? Ele saiu daqui, pulou para cá e pulou para cá. Duas posições. Então, a partir daqui, a gente vai justamente tentando montar. Se a gente observar, ele, esse daqui pulou, esse que veio para cá, depois esse veio para cá. Agora, esse pula. E quem vai pular agora é esse daqui. Certo? Eles são alternados, não é? Perfeito? Então, quando esse aqui pular, o que é que vai acontecer? Nós vamos aqui ver o que é que vai acontecer. Ele viria para cá. Certo? Como esse está bem aqui, ele vai pular uma, que é bem aqui, e a segunda aqui. Então, ele vem para cá. Olha como é que ele foi exatamente. Ele estava aqui. Ele veio para cá, veio para cá. Olha, nós já conhecemos a lei de formação da figura. E agora, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver aqui um próximo pulo. O próximo pulo, vamos aproveitar essa figura que já está aqui. Então, seria a sexta. E se ele pulou essa daqui, como a gente vai observar, agora ele vai pular essa aqui de baixo. Nesse sentido aqui. Então, o que é que vai acontecer? Essa daqui permanece, não é? E essa daqui pula uma e pula duas. Então, essa daqui que estava aqui, ela pula uma e pula duas. Ela vem para cá. Certo? Aí, nós vamos fazer a próxima. A próxima seria assim. Este daqui, não é? Porque mudou agora. Então, mas a gente tem que observar se esse 6 aqui, ele está aqui. Vamos ver, não é? Está aqui o 6? Está. É o C. Portanto, nossa resposta. Obrigado pela atenção. Continue nos prestigiar e avaliar nosso canal. E assim, inscrever em nosso canal. E assim, inscrever em nosso canal.